Música Redatora do blog Abra a Janela, Bruna já recebeu em sua casa pessoas de mais de 25 países e foi escolhida uma das melhores anfitriões do mundo pelo site AirBnB. Música Bruna, me conta um pouquinho sobre esse lance de hospedagem. Tu foi selecionada para esse evento na Califórnia porque tu é uma das melhores anfitriãs do Brasil, né? Tu foi mais nova, tu falou. Como eu acho que o meu anúncio aqui em Curitiba foi um dos, não sei se um dos primeiros, acho que sim, foi. Mas um dos que mais, enfim, tiveram sucesso, é, porque a minha casa sempre foi muito colorida, decoração super legal. Então isso se destaca ali na busca. Porque a galera dá feedback também, né? Sim. Depois, ó, eu fui na casa da Bruna, é muito legal, me recebeu super bem. É, eu tenho umas cinco estrelas em tudo. Hum, hum. Porque sim, você é avaliado, limpeza, comunicação, organização, é, enfim, em vários tópicos o teu hóspede te avalia depois, né? Então aí você vai fazendo o filtro, aí quando a pessoa escreve com jeitinho, o que ela vai fazer na cidade, porque ela gostou do teu perfil, são essas pessoas que eu aceito para ficar na minha casa, né? Dica para quem vai procurar, então. Exatamente. Então escrever direitinho, porque que você gostou daquele apartamento ou do perfil dessa pessoa, sei lá. Você leu lá no meu perfil que eu gosto de comunicação e arte. Puxa, eu também gosto dessas áreas, por isso que eu estou escolhendo. Quando tu recebe as pessoas, tu leva elas em algum lugar, tu dá aquela dica importantinha do tipo, aquele bar é bom, aquele ali parece bom, mas não é. Porque o que acontece? Quando você viaja, às vezes por muito, muito pouco, você deixa de conhecer a coisa mais legal. Você está numa rua, tem dois cafés, você vai randomicamente em qualquer um, e de repente você perdeu de conhecer o café mais legal da cidade. Então acho que são esses toques que fazem muita diferença de ter alguém te dizendo, ó, tem esse restaurante aqui bem pertinho, ou, ah, te conheci, acho que você vai gostar desse lugar. Então eu tento fazer isso aqui com os meus hospitos também. Me conta o que as pessoas que nunca hospedaram ninguém em casa e querem começar a hospedar através desses sites precisam saber, o que é muito importante que elas saibam antes de qualquer coisa. Eu sei que esse assunto está super na moda, de hospedar pessoas e tudo, mas acho que tem que pensar que não é para todo mundo. E não tem problema nenhum nisso, tranquilo. Porque, assim, você perde um pouco da sua privacidade, se você mora junto, o que mais? Ninguém vai arrumar a sua casa do jeito que você sempre arrumou, então tem que desapegar um pouquinho disso. Quem tem muito medo, ai, vão me roubar, eu vou trancar o quarto, também não acho legal, porque eu penso, se eu fosse na casa de alguém e eu percebesse que está tudo trancado, como que eu ia me sentir? Entre o Couchsurfing e o Airbnb, qual tu prefere? Então, eu acho que o Airbnb, às vezes, ele é bom quando você precisa de um pouquinho mais de descanso, conforto, privacidade. O Couchsurfing, o cara está te fazendo um super favor de hospedar você na casa dele sem pagar nada. Então, claro que você tem que exigir menos coisas. Então, depende do teu perfil e do tipo de viagem. É, eu acho que principalmente do tipo de viagem. Você já recebeu um monte de gente na tua casa, já viajou um monte e visitou outras casas também. Qual foi o teu maior aprendizado com toda essa experiência? Acho que o maior aprendizado é o respeito mesmo que se cria entre essas pessoas que são tão diferentes entre si. Você se torna uma pessoa muito mais tolerante, porque todo mundo foi criado de uma forma, acredita em alguma coisa. Então, acho que a tolerância e o respeito são as coisas mais legais que você realmente desenvolve. E só de você imaginar que pode ter tua melhor amiga, que você nem conhece, ela pode ser da Índia, ela vai chegar na tua casa. Pra mim, isso é realmente sensacional. Eu tenho irmãs de alma mesmo, que eu conheci dentro da minha casa. E de que outra forma eu conseguiria essa experiência? Não consigo imaginar. Eu tenho irmãs de alma mesmo, que eu conheci dentro da minha casa.